E vai mais uma para a conta do Disque Denúncia. Com mais de 10 milhões de ligações recebidas nos 16 anos de atividade, a ferramenta foi fundamental para que militares da cidade Conselheiro Pena apreendessem 20 pedras de crack, a quantia também em dinheiro e uma cédula em dólar. Por telefone e sem se identificar, um morador irritado com a presença de uma mulher no distrito de Quatituba apontou o endereço onde a atividade acontecia. A PM foi até o local conhecido como Morro da Peroba e prendeu a mulher e apreendeu os materiais que você acompanha aí na mesa. Está vendo aí? Dinheiro, pedras de crack, uma nota de um dólar, tudo apreendido. E lembrando que a ligação do 181 pode ser feita de qualquer uma das 853 cidades mineiras de forma gratuita e sem precisar se identificar. Isso é o grande valor e também a contribuição fenomenal que as pessoas podem dar através do Disque Denúncia ajudando as forças de segurança.